Por exemplo, a gente pode fazer uma basezinha por cima dessa, degradê, tá? Então eu vou misturar um pouquinho do azul com o branco. Eu tô fazendo tipo um azul mais clarinho. Quando a gente bota o branco, clareia mais, né, a cor. Do jeito que eu tô fazendo aqui azulzinho, gente, pode ser um azul, um amarelinho, um rosinha. A cor que vocês acharem melhor, tá? Aí eu vou passar outra textura aqui pra gente sobrepor nessa que tava embaixo. E eu vou usar um cortador, que é tipo esse aqui de nuvenzinha. Poderia ser um redondinho também, ó. Quando a gente botar aqui, ele vai dar outro acabamentozinho, né, no meu doce. Aí eu tenho um rolinho aqui, gente, que eu amo. Que é um rolinho de listrinha, mas eu sei que vende em loja de confeitaria. Aí eu passei nele só as listrinhas de um lado. Aí eu giro ele aqui, ó, e vou passar pro outro lado. Ele vai ficar tipo uns quadradinhos pequenininhos. A gente vai cortar essas basezinhas aqui, ó. Ó, tô passando um pouquinho da cola, gente. O que eu tô usando aqui, ó, é colinho de CMC. É água, e aí a gente pode vir aqui e colocar um pouquinho de CMC. E a gente deixa aí pra ele dissolver. Pega um pincelzinho, ó, dá uma misturadinha. Mas mesmo assim a gente já pode ir começando a usar, tá bom? Então foi isso aqui que eu passei no meu docinho pra tá colando, tá? Aí a gente bota aqui por cima. Olha como já fica lindo. Então... Então...